Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se compara a tua presença Nem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração Só aumenta o desejo De te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero está em ti Toda a minha vida eu te entrego Pois não há outro além de ti Tudo o que eu possa conquistar Não se compara a tua presença Nem ao prazer de te adorar Dias vêm, dias vão E em meu coração E em meu coração Só aumenta o desejo O desejo de te encontrar Agradecido eu sou Pelo que já recebi Mas não estou satisfeito Eu quero mais Te conhecer Te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero Pra minha vida Senhor Eu quero te ver Como nunca te vi Tocar Tocar Te sentir Tuas mãos Me tocar Podes fazer Em mim O que tens que fazer Quero ser Segundo o teu coração Te conhecer Te conhecer E prosseguir em te conhecer Este é o alvo da minha vida Senhor Te conhecer E prosseguir em te conhecer É tudo o que eu quero Pra minha vida Senhor Senhor É tudo o que eu quero Pra minha vida Senhor Tu és o alvo da minha vida Senhor Oh É tudo o que eu quero Amém Senhor É tudo o que eu quero Mãe Pra minha vida A vida